Bom dia, bom dia galera, e aí? Bom, mais um dia abençoado, maravilhoso por Deus Rússia, exatamente 11 horas da manhã, mas tá muito frio Passo o pano visual, eu tô limpando o carro agora Veja como tá a situação, não pode, eu tenho que limpar tudo Principalmente aqui no teto Frisor, olha a paisagem, olha a vista Olha, as casas Os bagulho, tudo aí, olha os carros, tive que limpar, não pode ficar assim Não posso ir desse jeito A neve E olha que só foi, só um pouquinho, hein, durante a noite Nevou não, né, quer dizer, nevar nevou, mas não gosta de apestar que tava antes A maioria dos outros carros, como é que tá Tá brabo, mano, tá osso Isso aqui tem que tirar bastante, não pode ficar muito Aê, meu amigo Leandro, parceiro Como é que tá, mano? Vou dar um abraço aí pra tu indo a ataque, como é que tá indo a ataque? Nevou muito Tem que tirar o excesso, não pode ficar, gente Tem que limpar tudo Esse aqui é o meu carro de dia a dia, gente, de trabalho Não é carro pra sair, não Por enquanto é isso, graças a Deus, é o que tem Não vou mentir Avisa, galera, paisagem, como é que tá Vamos ver se eu boto esse bagulho pra funcionar aqui O que negócio tá osso? Tá muito frio Tô segurando aqui porque Ó o barulho do motor Frio isso, mano Ok, vamos pôr Vai rolar 88 Milagre Milagre com o vidro abriu Milagre, porque a maioria das vezes o vidro não abre Deixa ele esquentar aí agora Oh, man No way Rapaz, vamos até ali na frente ali pra vocês verem, galera Olha Olha a paisagem cinzenta Colher doido Dá pra fazer até um bonequinho ali, ó Aí Dá até pra fazer um bonequinho de neve ali pequeno Dia a dia é normal, isso aqui, ó Você vê os carros já na rua, já Vendo, muito tempo Os carros tão na rua Nossa, que frio E é desse jeito que funciona Ah Ô, louco Tá louco, mano What's up Olha lá, galera Vai lá pros fundos Ixi, aqui Fácil pegar o carrinho ali, ó Dá uns Depois, ó Ih, dá um pião ali, ó Falei igual os paulistas Dá um pião ali, ó Tá easy Uau E é isso, galera Gostou do vídeo aí? Dá um like aí Na neve E agora tá frio Agora que vem a parte pior Porque agora tá frio demais E é perigoso da black ice Se a gente fala black ice Que é gelo na estrada Na pista, entendeu? E o bagulho é louco Qualquer escogadinha Velocidade que você tiver Passou em cima Você roda mesmo Ainda tem caminhão ainda na highway Ainda limpando Tacando sal e tudo Olha, é assim que os caras fazem com a proa Prozinha pequena, tá vendo? Chega nas casas No parque em lote das casas Limpa, arranca a neve Arranca tudo E aí vai Mas beleza Valeu, galera Obrigadão aí, ó Gostou? Dá um like Curtir no comentário Se inscreva no canal Às vezes pra vocês vai ser muito chato, né? Que eu só mostro só a rotina, né? Mas tá vindo coisas boas por aí Já, já Em breve Gostaria de dar um like aí Fortalecendo o canal É nóis Tchau, tchau 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 Obrigado.